Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Cosme do canal Pintura Automotiva Super Dicas um canal que sempre traz dicas de pintura automotiva para a galera, tá bom pessoal? Bem, hoje pessoal, vou mostrar um pouquinho aqui do curso aqui do Josué, um aluno que fez aqui comigo o curso presencial, vou mostrar um pouquinho aqui dele no curso e vou conversar com ele um pouquinho a respeito do resultado, o que ele achou do resultado do curso dele aqui comigo, tá ok? Espero que vocês acompanhem aí, que vocês gostem e que vocês se inspirem aí para poder estar aprendendo cada vez mais a pintura automotiva, seja fazendo o curso presencial, seja fazendo o curso online ou seja assistindo aí os vídeos e aprendendo pelo canal, tá ok? O negócio é pintar, vamos pintar tudo, tá ok? Vamos nessa, vamos conversar um pouquinho com o Josué e assistir um pouquinho aí do seu curso aqui comigo aqui Vamos nessa, valeu rapaziada! Agora aqui, ó, vou dar uma nivelada mais nessa parte de cima agora aqui Tá niveladinha até você sentir que, pá, aí você vem para a parte de baixo e faz a mesma coisa Porque esse mês já tá legal, entendeu? Já tá legal, né? Show! Faça a sua mão e sente só que ela já tá já acompanhando a estética do desenho Deixa eu, viu? Tá mesmo aqui na carreira, tá bom Agora vamos lá Já é que o de cima está baixo, molha mais Molha mais pra você não Deixa eu, dá uma bolinha aqui Tudo bem? Isso Quando a gente lixa com um sentido só, a gente deixa marcas Quando a gente gira, a gente tira essas marcas Dá uma passadinha de fora a fora assim, em cima do bimbo. A parte de baixo aqui, né? Não, nele no bimbo mesmo. Isso, vai. Isso, vem comendo por igual. Isso, tá bom. Pra matar aquele agudo. Aí depois você vem com a mão aqui e acaba ele finalizado. Porque ele é redondo. Viu? A aplicação você já tá mais solto. Entendeu? Se você consegue fazer a preparação direitinho, você já tá meio caminho andado. Já tá noventa por cento andado. Porque a sua aplicação já tá mais solta. Você já fez uma coisinha ou outra. É uma questão de dominar a técnica da preparação. Dominando isso... Exatamente. Dominando essa técnica da preparação. E olha só. Você deu duas de mãos. Olha como é que já tá mostrando bonito. Quando a gente finalizar com tinta, a gente não vai ver defeitos que seja grotejo que vai comprometer. Entendeu? Agora pode pegar nessa parte de baixo também e mandar ver. 者 vãoね. E aí o quê? Pode e? Pode molhar! Pode molhar! Pode molhar! Pode molhar! Pode molhar! Isso aí! Pode molhar! Muito bom! Agora é que você vai dar uma outra сем palma! Para até embaixo! Para o outro tá bom! Olha daqui que vocês verem ali! Vai vir ali! Tá vendo? Agora vem aqui para me mostrar uma coisa! Vem rodando! Tá vendo aqui? Olha lá, olha! Olha! Não molhou muito. Tudo bem. Primeiro ademão. Na segunda não pode ficar assim. Na segunda não. Não. Se correr é normal. Na segunda não. Na segunda não. Na segunda não. Na segunda não. Aqui embaixo aqui ó. Você não está abaixando o corpo. Entendeu? Abaixando o corpo. Dá uma subidinha aqui ó. Um pouquinho mais. Embaixo não. Embaixo na abelinha. E... Para no vinho. Para no vinho. Morreu. Mas olha só como é que ficou lindo o seu verniz. Puxou. Puxou embora. É isso aí que você tem que fazer lá. Tirar a onda no condomínio. Tirar a onda no condomínio. É. Entendeu? Agora é isso aí. A gente sair e seque. Você dá aquele polimento. Mas irmão, acabou. Perfeito. Entendeu? Agora o verniz finalizou. Finalizamos o verniz. Agora a gente secar. Para polimento. Que não cabe essa. Não é assim. Essa maneira que está o verniz. Nós não precisamos nem lixar com 1.200. Vamos lixar com a 1.500. 1.500 por 1.000. Ele está bem fininho. Bem fininho. Bem picado. Não precisa de 1.500. De 1.200. Entendeu? ela tá comprida por uma área. 2.000. 1.000. E aí. Agora pode ir para fora, né? Tá vendo aí, pessoal? Tô aqui com o Josué aqui, ó. Josué tá fazendo o cursinho dele aqui presencial. Já fez essa pintura agora aqui. E tá finalizando o polimento. Tá bacana pra caramba aqui o trabalho dele, Josué. Fala, pessoal, o que você tá achando aí desse teu serviço aí? Show de bola. Tem que vir aprender com o mestre. Cosme, que é o cara, o mestre da escritura. Mas assim, essa pintura que você fez aí, tá te agradando? Tá show, pô. Tá bacana? Muito bom. Agora a gente vai secar aí, passar uma serinha pra gente ver como é que ficou. Pra finalizar, né? Isso aí, vamos nessa. Vamos lá. O escritura tá aí dentro, é só tirar ele pra fora. Ótimo. Entendeu? Agora é isso aí, ó. Olha lá, olha o diângulo pra você ver. O diângulo a gente vai ver melhor. Ótimo. É, porque também é uma cor clara, né? É. Ela não... Ela não mostra muito. Não mostra muito. Se fosse uma cor escura, eu mostraria muito mais. Exatamente. Entendeu? Ficou. E aí, pessoal. Olha o servicinho aqui do Josué, ó. Entendeu? O primeiro serviço que ele faz, assim, a nível profissional, que a gente pode dizer, né? A nível profissional. Porque ele tem até a mão boa pra aplicar, mas tinha dificuldade na preparação. Exatamente. Preparação. E instruindo ele aqui, ó. Olha a preparação que ele fez. Vou mostrar até um pouco mais de perto pra vocês verem aqui o trabalho que ficou muito bonito mesmo. Ficou muito bom esse serviço dele. Agora daqui pra frente é só alegria, né? Só alegria. Chave de ouro. Agora a gente vai passar aí pra gente fazer o retoque nela. E vamos depois pintar a tinta PU. Vamos pegar outra peça e fazer uma pintura com tinta PU pra gente treinar a mão no PU também, no PUzão. Ok? Então vamos lá. Bem, hoje eu tô aqui com o Josué, né? Que é um aluno aqui do curso presencial. E ele fez o curso aqui comigo aqui. Fez um trabalho bonito pra caramba. Eu quero saber dele aí. O que ele achou aí desse curso aí? O que você tem a dizer pra rapaziada aí, Josué? Do cursinho? Foi proveitoso? Não sei. Absorveu bastante coisa? Tava fazendo por conta própria em casa e já foi dando tudo errado. Aham. E o curso ele te ensina, né gente? Pelo menos foi o que eu aprendi aqui, a usar as ferramentas adequadamente, direito. Correto, né? Tava pintando, ficando tudo laranjado e acabando até estragando o material. Então esse curso é muito bom pra você aprender a fazer um trabalho com mais qualidade. Com mais qualidade. E você vê que não é uma questão de você usar o material. É saber como você deve proceder com ele. Exatamente. E por exemplo, como a massa, né? A massa não pode sair aplicando de qualquer maneira. Você viu? Tem uma preparação até pra você aplicar a massa. Exatamente. Porque muitas vezes o pessoal vê um defeito no carro, pega a massa, vou tacar a massa aqui. Sem nenhum tipo de preparação prévia. Aí depois o carro fica cheio de medalha, o carro fica mais medalha do que campeão da Olimpíada. E é o que tava acontecendo no livro. Então fica complicado. Você acaba estragando o material. Isso aí. É isso aí. Você estraga e o material tá muito caro. É isso aí. Hoje não. Hoje agora eu acho que se eu pegar o negócio vai ficar pão. Você gostou do resultado ali? Não. Show o negócio. A tintazinha PU. Ficou legal, né? Ficou show. Então rapaziada, então é isso aí. Eu fico feliz aí por estar recebendo o pessoal aí sempre aqui comigo aqui aprendendo, né? Me sinto honrado sempre. Muito obrigado aí por você confiar, né? Acreditar que eu tinha potencial pra passar alguma coisa pra você, né? Eu fico feliz por isso aí porque eu acho que é uma honra. Você falar, pô, vou fazer um curso com aquele cara. É porque você confia e acredita que a pessoa tem o potencial pra te instruir. E hoje até esse curso de pintura automotiva é difícil você achar? Difícil achar. Muito difícil. Não é a época que não tinha isso. Muito difícil. Ou você vai aprender na oficina, ou você vai pro Senai que demora muito também pra você aprender. Ou vem aqui no pódio, né? É rápido. Aqui é o VaptBook, entendeu? Aqui ninguém é cozinhado não. Aqui o cara chega, coloca a mão na massa, pega a pistola, pinta, dá a massa, lixa. É ralação. É pro cara sair daqui já cheio de noção do processo da pintura automotiva. Então eu aconselho vocês aí que querem fazer o trabalho de pintura automotiva. Não se aventure em pintar o carro de vocês todo não. Primeiro conheça os processos. Mesmo que você não faça o curso, assista o canal, aprende alguma coisa nos processos, pinta uma pecinha, pega uma pecinha velha, faz teste. Não sai se aventurando, pessoal, pintando o carro de vocês, que vocês podem desvalorizar o veículo de vocês. Vai jogar dinheiro fora. Vai jogar dinheiro fora. E depois pro profissional consertar o carro de vocês, ele vai cobrar o dobro. Entendeu? Então eu faço com vocês. Tem gente que fala assim, poxa Cosme, assisti seu vídeo aqui hoje, achei legal, vou pintar meu carro. Vou pintar meu carro todo. Não é assim, pessoal. Tem que aprender pra fazer. Se você não aprendeu ainda, pega uma peça velha e fica treinando na peça velha. Quer aprender com mais rapidez? Vem fazer o curso aqui presencialmente. Não pode fazer presencialmente? Faz online. Mas não coloque o seu carro como cobaia pra você de qualquer maneira. Porque você vai desvalorizar o seu carro se você não souber fazer, tá bom? Então é isso aí, Josué. Agora eu vou estar passando pro Josué aqui o certificadozinho dele aqui, ó. Concluiu aqui o curso de pintura aqui. Tá aqui, Josué. Mostra pra rapaziada aí o seu certificado, vê se o seu nome tá tudo certinho. Certinho, certinho. Entendeu? Show de bola aí, galera. Então é isso aí. É um certificadozinho mais simbólico pro cara pendurar lá na casa lá. É que é um galopezinho pra você guardar lá. É uma lembrancinha, né? Que a gente tem aqui. Tá ok? Então, valeu, muito obrigado. Tamo junto, misturado. Se tiver alguma dúvida, você manda mensagem. Com certeza. Manda mensagem, manda mensagem, é. Manda mensagem, a gente tem que puder estar instruindo aí, ajudando aí de longe. A gente vai fazer. Falou, rapaziada. No mais aí, obrigado a todos aí. Fiquem com Deus. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Irme forte. Valeu, obrigado por tudo. Eu que agradeço. Valeu. Qualquer dúvida, a gente...